1, 2, 3 e... É um prazer imenso estar aqui de novo com essa galera massa. E quem tá feliz levanta a mão. E quem tá feliz levanta a mão. Chegou a banda do gueto. E o gueto é de vocês. E a voz do povo é a voz de Deus. É assim, ó. Oh, se tá na internet. Se tá na FM. Oh, se tá na revista. Oh, se tá na internet. Mais um. Quero ver todo mundo. Ai, cola e pan. Oh, se tá na internet. Oh, se tá na internet. Vai, pan. Derruba. Quebra. 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 Vai. Oh, se tá na internet. E da colecó clássica de maneira é milhona E da UHAE E da colecó clássica de maneira é milhona E da UHAE E da UHAE E da uma hora Leva-o swing Eu não preciso te humilhar Você mesmo se humilhar Agora eu não me superar Vai cuidar da sua vida Eu não preciso te humilhar Pra這個 me superar Vou mudar na sua vida Vou citar a galera Para ela Vocêumpirá Vai cuidar da sua vida É volume O citânio é inteligente, o citânio é firme Quebra, quebra, gol, gol, gol O que se senta e chora, senta O amor é como a cita é madura Empurra, 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 empurra Certa e chora, me dá o raga e põe Certa e chora, me dá o raga Vai, 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 vai Um, dois, a hora E quem gostou faz o quê? Que galera massa é essa? Eu quero saber se Pinga Fogo tá aí Pau de Vela tá aí Vou puxar uma música nova O nome da música Descer Quebrando Vamos nessa Ai, qual é a língua? Vai Essa daqui é pra quem não come reggae, tá ligado? Ai, qual é a língua? Ai, qual é a língua? Ei, Ramon Ei, eu vim comendo o quê? Tu? Fim da periferia Eu lá nesse povo, eu lá nessa massa, eu levo a Bahia Ai, qual é a língua? Chega pra frente Periferia Quem ama Jesus Cristo Eu vou nessa massa, eu levo a Bahia Ei, qual é a banda que arrasta a galera? Qual é, qual é? Ei, qual é? Qual é? Qual é? Tá batido, é gostosa, vem do coração Quem tem coragem? Vai Não fique parado, a roleta a passando Apareceu cabra do Apareceu cabra do Dep�ada é sensível Não vai não fique parado, a roleta a passando Apareceu cabra do Apareceu cabra do Apareceu cabra do Apareceu cabra do Ai, qual é a hipótese? Eu me fui do medo, da futebol feria Eu lavo esse fogo, eu lavo essa massa Eu lavo o santo estrema Eu echo o medo, da futebol feria Eu lavo oму lavo essa massa Eu lavo o santo estrema Mas qual é a fluda da fronteira das galera, qual é o santo de Croeso? Qual é? Qual é? Qual é o santo sei? A macia da gostosa vem do coração jogue a archives só quem tem coragem vai não vi que parada, a goleta passando Vai! Vai! Rutu Rutu Todo mundo réi Todo mundo réi É pra vencer cabrão, é pra vencer cabrão Olha o raio É pra vencer cabrão É pra vencer cabrão, é pra vencer cabrão É pra ver cabrão Ai, cola aí, pã Cola aí, pã E quem gostou faz o quê? Se a galera conhecer, a galera vai gostar, vai fazer zoada Entendeu? Bora ver se a galera conhece Se a galera conhecer, vai fazer aquela energia que Santo Estevão sabe fazer, tá ligado? Quando chega lá na cama Quando chega lá na cama Porra Quando chega lá na cama Vira a bunda e quer dedinho Oi, oi, oi Vai viadinho, vai viadinho, vai viadinho, vai viadinho, vai viadinho Vira a bunda e quer dedinho Vai viadinho, vai viadinho, vai viadinho Toma dedinho, toma dedinho Esse sucesso não é da gente não Esses sucessos são de vocês Toma dedinho estourada Essa música aqui Vai pra aqueles caras Que amalhadinho o portinho Eles saem com a galinha gostosa Pede porrada Você é assim, Júnior? Na hora do vamos ver Você dá uma corridinha Chama ela de amor De sapato e de lanchinho Quando chega lá na cama Vira a bunda e quer dedinho Chama ela de amor De sapato e de lanchinho Quando chega lá na cama Vocês viram a bunda e quer dedinho Vai, vai, vai Eu disse mais piadinho Piadinho, piadinho, piadinho Vai, piadinho Todo mundo vai, todo mundo vai Vai, piadinho, vai, piadinho Vai, piadinho, vai, piadinho Toma, toma, piadinho Toma, toma, toma Toma dedinho Vai, toma seu brigadinho Toma dedinho, toma, dedinho Toma dedinho, toma dedinho Toma dedinho, toma dedinho Vem a calha, Fábio de amor, safado de lanchinho. É mesmo? Puxando ela na cama, vira a bunda e cadêzinho. Eu vou chamar ela de amor, de safado e de lanchinho. Na hora do vamos ver, ela quer o creio. Vira a bunda e cadêzinho. Oi, 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 oi. Você quer o dedinho e o... Toma dedinho, toma dedinho, toma dedinho, toma dedinho... Tudo bom, vai, vai, vai! Toma dedinho, toma dedinho, toma dedinho, toma dedinho, toma dedinho... Cariquezinhos nobrex! Toma, pinduinho! Ai, para a lei fã! Para a lei fã! E esse sucesso é de quem? E quem gostou faz o que? É isso aí galera Eu tô ligado que tem mulher aí que tira onda de patricinha Mas compra roupa na barroquinha Kaique Pode chegar pra cá, pode chegar pra cá, pode chegar pra cá Eu tô ligado que tem mulher aí que tira onda de patricinha Mas compra roupa na barroquinha Eu tô ligado que tem mulher aí que tira onda de patricinha Mas compra roupa na barroquinha Eu tô ligado que tem mulher aí que tira onda de patricinha Mas compra roupa na barroquinha Eu tô ligado que tem mulher aí que tira onda de patricinha Eu tô ligado que tem mulher aí que tira onda de patricinha Eu tô ligado que tem mulher aí que tira onda de patricinha Curpiu, eu tira onda, se sente demais, faz compra roupa do Feraguai, vou comprar roupa Todo mundo vai vim, todo mundo vem, eu vou comprar roupa Num Feraguai, no Feraguai, no Feraguai, olha o ar Eu tira onda de patricinha, faz compra roupa da Baholquia Todo mundo vai, todo mundo vai, vou comprar roupa Na barroquinha, subiu, subiu Retira onda filhinho de papai, faz comprar roupa no Feraguai E compra a roupa, vai, vai, vai No Feraguai, no Feraguai, no Feraguai E você tem uma guimãe, vai Vai, deixa Teste, teste, teste Bom, testes Brasil Teste, teste, teste Teste, teste, teste Teste, teste operas Brent Teste, teste, teste Maurício gosta, Maurício gosta St civli Toma pinguei Supeu, vem periguei Supeu, vem periguei 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 Vai Vai Periguei Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu disse a grau em cima do pau 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 Tá falando mal de mim Ô, tá falando mal de mim Meu amigo, eu sou ojo pra aqui Pra me fuder, me beijar logo Pra me fuder, me beijar, me fuder, me beijar logo Pra me fuder, me beijar, me beijar logo Pra me fuder, me beijar, me fuder, me beijar logo Ô, chupa aqui, todo mundo vai Quem tem um amigo traíra, levanta a mãozinha Quem tem um amigo safado, que não deve porra nenhuma, não vale nada E quem tem um amigo traíra aí, as meninas Tem amiga traíra, quer tomar seu macho Aí você fala assim, ó Pra me fuder, me beijar, quer me fuder, me beijar logo Pra me fuder, me beijar logo Pra me fuder, me beijar, quer me fuder, me beijar logo, rapaz Pra me fuder, me beijar, no molho, no molho Ô, chupa aqui, todo mundo vai Olha a boca aqui Olha a boca aqui Olha a peteca E peteca, peteca, tranca, peteca No chão Peteca, 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 peteca Subiu, subiu E peteca, peteca, peteca No chão Peteca, peteca, peteca Subiu, de novo Vai, peteca, peteca, peteca Vai no chão, vai no chão Peteca, 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 peteca Joga a violeira aí, entendeu? E vai E aí, qual vai ser? Vai chupar, peteca Vai chupar, peteca Vai chupar, peteca E aí, qual vai ser? Vai chupar, peteca Mas e aí, não é assim, mas o... Kaique Lopes Ai, ai, qual é o... Qual é o... Qual é o... Qual é o... Quem é favela, levanta a mão Quem é favela Quem é patricinha também levanta a mão É isso aí Que aqui a coleipã não é só gueto não, tá ligado? Então vamos nessa pra quem é favela, aquela distorção me faz Levanta a mãozinha, todo mundo que é favela Quem não tem preconceito Quem ama Jesus Cristo Ou tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Levanta pro alto e começa a rodar Tira a camisa E não tira a camisa Tá com o suvago fedendo, tá ligado? Tira a camisa Tira a camisa Um, dois, um, dois E eu sou favela E eu sou favela Um, dois, um, dois, um, dois Olha aqui Tociriona, Tociriona, Tociriona Tociriona Tociriona, Tociriona Tociriona, Tociriona, Tociriona Baixinho, distorção, distorção Quem é favela 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 Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa, tira a camisa É pra sair do chão E eu sou favela Olha que testemunha, testemunha, testemunha Porque eu sou favela Olha que testemunha, testemunha, testemunha Tá me olhando assim porque tá cismado comigo Eu não quero problema, rapaz, quero ser seu amigo Vai, favela Olha que testemunha, testemunha, testemunha Baixinho, Teteu, Ifá, 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 Baixinho Tem mulher gostosa aí, tem mulher gostosa Essa aqui vai pra todas as gostosas de Santo Estevão, Daniel Esse é o novo jeito das mulheres, é só denuncia ou não O pé já tens a mão, é com a mão Esse é o novo jeito das mulheres, é só denuncia ou não Esse é o novo jeito das mulheres, é só denuncia ou não Baixinho, Teteu, Baixinho, Baixinho Queria parabenizar, Claudio, Sonorizações O som do cara é qualidade, tá ligado? E a combinação perfeita com o Laipan mais Claudio, som mais o Laipan Que deu certo Esse é o novo jeito das mulheres, é só denuncia ou não O pé já tens a mão, é só denuncia ou não É só denuncia ou não, é só denuncia ou não Esse é o novo jeito das mulheres, é só denuncia ou não O pé já tens a mão, é só denuncia ou não O pé já tens a mão, é só denuncia ou não Ai, Coleipan Tô lembrado, tô lembrado Aí eu falo assim, ó No molho, no molho, no molho, no molho, no molho Mas ela vem de ser depirada Deu quatro originais Mas ela vem de ser depirada Deu quatro originais Ela vem de ser depirada Deu quatro originais Faz um favor, faz um favor Faz só um favor, faz pra mim Faz um favor, faz pra mim Deu quatro originais Eu tô precisando de um Didi, diga aí Eu quero vir Olha o aga Deu quatro originais Deu quatro originais Deu quatro originais Eu tô precisando de um Didi, diga aí Eu quero vir Elas vem de ser depirada Mas ela vem de ser depirada Deu quatro originais Ela vem de ser depirada Deu quatro originais Mas ela vem de ser depirada Deu quatro originais Ela vem de ser depirada Deu quatro originais E faz um favor, faz um favor, faz um favor Faz um favor, faz um favor Eu disse pé de quadro Eu tô precisando de um dígito, diga aí Pé de quadro, eu quero ouvir Olha o rato Eu disse pé de quadro Pé de quadro pra mim Pé de quadro Eu tô precisando de um dígito, diga aí Pé de quadro pra mim Pé de quadro pra mim Pé de quadro pra mim Eu tô me escovando O meu amor usa a meca na bunda Eu uso o cabelo na mão Pra ficar legal, pra ficar gruvado Eu uso o cabelo que é massa Vai! Eu tô me escovando 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 Dá o raga, entendeu? Olha o raga Eu tô me escovando Eu tô me escovando Eu tô me escovando Eu tô me escovando Vambora E aí, menina, cê quer escovão ou quer pata-pata? É sucesso, é sucesso Minha casa vai correr pra onde, rapaz? Eu vou chamar você de novo, rapaz Vai pra onde? Vai pra onde? Música nova Pinto da Xana Alô, Jorginho Quatro estações O clube tá estourado Elas adoram descer com a mão do carro Já desceu com a mão do Fiat Chilo Já desceu com a mão da Charanga Agora ela desce com a mão aonde, Pinto? Na Xana Hit da Xana, é assim, ó Já desceu com a mão do estilo Já desceu com a mão da Charanga Já desceu com a mão do Vec Agora ela desce com a mão da Xana Já desceu com a mão da Charanga Já desceu com a mão do Vec Sobe com a mão na Xana Vai no ragabai Desça, desça, desça Desce com a mão na Xana Sobe com a mão na Xana Teteu Eita, já desceu com a mão no estilo Já desceu com a mão na jaranga Já desceu com a mão no bragueta Agora ela desce com a mão na jaranga Já desceu com a mão no estilo Desceu com a mão na jaranga Desceu com a mão na jaranga Já é Peseu, tipo, tipo, estrelo Já é Peseu com a mão, meu peito Agora ela desce com a bolachana Já é Peseu com o destino É Peseu com a chacana E tem o amor, meu peito Ema, minha contagem com a mão, meu peito Então ela volta com a bolachana Desce com a bolachana Desce com a bolachana Sobe com a bolachana Sobe com a bolachana Olha o raga Desce, desce Desce com a bolachana Sobe com a bolachana Sobe com a bolachana Ô, bora Ai, bola aí, bora Bola aí, bora E quem gosta de chana, levanta a mão Quem não gosta de uma chaninha, não é na hora vaga Vamos nessa Quem tem um amor de motel aí, levanta a mão Um amor de motel, aquele que você só leva pra lá e se me baixa pro jicrel Ô, menina, você tá histérica mesmo, né, velho, por esse dançarino Quem, rapaz? Esse aqui Pronto, depois deixa eu sair de uma foto com ele Pode arrudiar, porque eu deixo Eu deixo Tá certo? Vamos nessa! Daniel, parceiro, cuidado Amor de motel Meu senhor Olha que amor de motel Amor de motel Amor de motel Se me baixa o futebol Amor de motel De motel Vai, vai E se me baixa o futebol 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 Amor, eu vou te dar um presente Você vai se amarrar Amor, você dá um presente Você tá diferente Você vai se amarrar Amor Você tá diferente Cláudio, sonorizações Amor, você dá um presente Você tá diferente Amor de motel, amor de motel Amor, você dá um presente Olha que amor de motel Amor de motel Como é Daniel Se me macho por ciclão Amor de motel Vai Se me macho por ciclão 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 Olha o ar Se me macho por ciclão Todo mundo vai Todo mundo vai Todo mundo vai Vai, vai Se me macho por ciclão Só na viola Rodrigo Quedo Rodrigo Quedo Rodrigo Quedo É o bonde da Oakley E quem não é? Quem não é? Não se mata Ei, 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 ei Pra soportar a Oakley Ei, 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 ei Pra soportar a Oakley Ei, 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 ei Leva no swing, leva no swing Tade Juliette Roteu 12 Debochotes Dezoito caro pescoço De Erco e Nike Shots De Erco e Nike Shots É a Colecite, é a Colecite Vale mais que um barão Esse é o bonde da Oakley Corra! Nós soporta a Oakley Ei, 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 ei Nós soporta a Oakley Ei, 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 ei Nós soporta a Oakley Ei, 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 ei Nós soporta a Oakley Leva no swing, leva no swing Os Manu de Nike Eco A cidade é corrente Pra completar o vizu O bonde da City Edge Tem a Vale e tem Red A Pene e a Rubi O bonde da City Edge Tá passando E quem não é? Quem não é? O Iracente Não é? Nós soporta a Oakley Ei, ei, ei Nós soporta a Oakley Ei, ei, ei Nós soporta a Oakley Subiu, subiu, vai Daniel Vai, Daniel, vai Aí, meu pai Nós soporta a Oakley Enfumar, enfumar, vai Nós soporta a Oakley Ei, 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 ei Nós soporta a Oakley William Sainte, você tá estourado É a Oakley, parceiro Tem alguma mulher bandida aí? Igual a Janete do Zorra Total Chama aí Pinto Porque hoje elas estão bandidas Elas estão bandidas Ai, Colei Pan Como é isso? Seu Wilson Vai no Youtube No Facebook Vai no Matub Ela quer twittar Vai no Youtube Vai no Youtube No Facebook Vai no Matub Vai no Matub Tá twittando sua bandida Ai, como eu tô 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 bandida Bom, eu tô bandida Quem tá bandido aí, levanta a mão Você tá bandido, gatinha? É mesmo, rapaz É nóis, é nóis Eu vou apresentar aqui agora O meu baixista O cara mais fofo do Brasil Ramon Ribeiro no contrabaixo E quando eu perder, você vai se jogar E quando eu perder, você vai se jogar E quando eu perder, você vai se jogar Ai, qual é o fã? E quando eu perder, você vai se jogar 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 Eu não disse que você ia quebrar Eu não disse que você ia se amarra Eu quero ver Eu não disse que você ia se amarra Eu quero ver Um, dois, três Quando eu perder você vai se jogar E quando eu perder você vai se jogar Quebra aí, quebra aí Vai, 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 vai Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra Vambora Quem é miseria aí, levanta a mão de novo Cadê pinga? Pinga fogo, é? É isso aí? Pinga fogo E pau de vela também tá aí Tô ligado que são os guetos que tão representando aqui Tá ligado a parada Vamos de sua miseria estourada, cola e pan Todos os guetos Todos os guetos estão estourados, tá ligado? Vamos geral Ai, cola e pan Poleripa Poleripa Penseira de freitas Tá tentando embaçar Invadir nosso gueto Tá ligado o pivete que eu sou bicho doido e ponho respeito Falando pelas costas Isso é coisa de autário Ou se liga malédrico e vem cá estreito, swing é virado Tá tentando embaçar Invadir nosso gueto Tá ligado, tá ligado É velha, é velha Estourada Quebra Vai Volta pra ser na cara que eu sou miserê Sim Se enfrentar invadir o couro pra comer A galera do corte volta pra correr Sou miserê Sou miserê Tá falando demais, tá pagando Poleripa Ai, cola e pan Sim Se enfrentar invadir o couro pra comer A galera do corte volta pra correr Sou miserê Sou miserê Sou miserê Ei, Kaique Lopes Ai, cola e pan Poleripa Poleripa Lava no swing O que você pode embaçar Invade nosso gueto Tá ligado Pilete Ele põe o respeito Falando pelas costas Isso é coisa de autário Ou se liga malédrico e vem cá estreito, swing é virado Você pode embaçar Abaixo nosso gueto Tá ligado Tá ligado Ele põe o respeito Falando pelas costas E a galera do meio Vai Tô falando demais, tá pagando Pra ver Bota a base na cara Que eu sou miserê Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Eu sou miserê Eu sou miserê Eu me chamo Marlon Góis Eu volto pra fuder Pra fuder Se tentar invadir o couro Vai comer a galera A galera Eu sou miserê 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 Que onda é essa aí, meu irmão? Atenção, segurança Bora ver isso aí Malu pra galera de Teixeira Ai, colei, pão Vamos brincar na paz Senão eu vou embora E só não pode ter Pau Só não pode ter Pau Só não pode ter Eu pedindo pra colar a morena E só não pode ter Pau Só não pode ter Pau Só não pode ter E de papo Para E só não pode ter Pau 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 E só não pode ter E só não pode ter Pedir pra parar Pedir também pro Sigo Nessa poderá, véi Ai, colei pão Na paz também que rola, rola, rola sempre Vamos nessa, dá aquele sol, DT, aquele machuca Eu tô ligado que a galera tá brincando na paz, tá brincando na paz Tá cheia de mulher bonita aqui, gente Quando ela desce, quando ela sobe Quando ela desce, quando ela sobe Quando ela desce é gostoso, né Lucas? Quando ela sobe também Machuca aí, Ramon Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca Leva no swing, leva no swing Quando ela desce, quando ela sobe É quando ela desce, quando ela sobe Quando ela desce, quando ela sobe Machuca aí, Ramon Vai Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca Eu passo o pau na cara dela Seu Wilson, seu Wilson Quando ela desce Quando ela sobe Alô Jorginho, quatro estações Tá estourado, viu? Quando ela desce Quando ela sobe Fez de samba com peso Vai Machuca, 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 machuca Vai, 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 vai Vai, 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 vai Machuca, 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 machuca Olha o raga, olha o raga Machuca, machuca, machuca Tá parecendo doente Machuca, 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 machuca O bora Bola e pá Você quer Você, 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 você Toma, 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 Toma! 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 Tom Fide que puxa e te banha, fide que puxa e te banha, fide que come Fide que puxa e banha, fide que puxa e banha, fide que puxa e banha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Infelizmente chegou o nosso horário Que galera massa é essa de Santo Estevam, viu? Ficou até amanhecer também Quando chega lá na cama Vira a música, dedinho Vai, 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 vai Toma a dedinho, toma a dedinho Toma a dedinho, toma a dedinho Baixinho, nido, baixinho, baixinho, baixinho Ai, qual é a sua? Me chama de amor Safado que nasceu Chega lá na cama Vira a música desse Chama ela de amor Diz a fave que nasceu Quando chega lá na cama Na cama, na cama, na cama É amor de Deus Pagoçou Vai viadinho, vai viadinho, vai viadinho A filha leva a voz não pro parceiro Vai, vai, vai Toma a dedinho, toma a dedinho 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 Vai, vai, vai Toma a dedinho, toma a dedinho 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 Rufa os tambores, minha banda Tchau, galera Rola em pé Um, dois Um, dois, três Tô aqui em pesado de mim Eu sou de cada hora Senta e chora Senta Senta e chora 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 Ei! Rola em pé Eu não preciso te humilhar Você mesmo se humilhar Eu não preciso te humilhar Você mesmo se humilhar Agora eu não preciso parar Vai cuidar da sua vida Você mesmo se humilhar Fala, Diego Tá estourado Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Sai! Senta e chora Senta e chora Eita B aur mic E tchau, galera